Eu cheguei na casa da minha tia, tá? Olha, meus amores, eu comecei agora. Peraí, tipo, minha mãe tá aqui, espera, minha mãe também tá. Você já chamou? Chamou? Tá chora, não dá pra ver. Tá tão cachorra. Na casa da minha tia, tem que cuidar. Um gato, chamado, mas aqui, a gente achou que ele era menina, só que ele não é menina, ele é menino. A gente chama ele de paçoca, assim, assim. Mas também, chama ele de Shani. Gente, ele é muito fofinho, muito fofinho, muito fofinho, tá? E, minha mãe e minha avó, ali, tá? Atrás, eu acho que no vídeo, deu pra ver elas, né? Se deu, bota nos comentários, tá? Pelo menos, a avó que apareceu, tá tão fácil, tá lá. Olha como... Gente, é porquê que eu falei? É porque eu fui girar, só e eu tô com o carregador, né? Pra carregar o pessoal lá. Aí eu tirei, assim, o carregador carro bem nas minhas costas, velho. Que raiva. Que raiva. A gente tá esperando as horas. E tá muito frio, muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. E vai abrir agora. Eu vou tirar o rosto. Já volto. Então, gente, eu vou tirar o rosto por aqui, porque eu vou ficar. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.